Galera, estamos chegando, estamos chegando aqui na cidade de Peace River. Aquele carrinho que está ali na frente, está fazendo andar devagar pra caramba. Aquele mané. Tem tração nas quatro rodas, mas tem uma besta no volante. Vou chegar aqui, vou abastecer e vou voltar a pedalar a moto. Já passamos por alguns acidentes hoje. Um envolvendo um caminhão da companhia. E vamos aí na calma aí, para não causar e também não se envolver em nenhum acidente. Então o moço ali está com medo de andar. Vamos manter a distância dele. Que é a melhor coisa. Só que agora nós temos uma subida aqui em Peace River. E é uma subidinha que eu espero que esteja limpo, viu? Apesar que eu tenho diesel. Mas eu não quero usar todo esse diesel para chegar até a Enterprise não. Que daí eu vou chegar lá com o diesel muito baixo. É complicado. E tem um monte de carro aí na traseira aí, feito idiota. Tudo colado aí na traseira do... na carreta. O que eu vou fazer? Posso andar mais que isso por causa daquele Z ali na minha frente. Olha só. Estão cansando o cara aqui, mano. Não, não acredito. Hoje não dá nem para ver a cidade. Talvez dê para ver a silhueta ali da ponte que nós iremos passar. Aí, mané. Freando para quê, mané? Vai embora. Eu fico bobo com isso. A porra do canadense nasceu aqui, cresceu aqui no meio dessa porra, dessa neve toda. E até hoje não... A maioria não aprendeu a dirigir. Não aprendeu a conviver com esse tema. Olha aí, ó. Metei a buzina no puder, né? Já, já. Vamos? Não tem por que diminuir aqui, ó. Para azarar a minha vida, não. Ovo ruim de volante, viu? Estou falando os quatro rodas aí. Estou falando os caras que dirigem o caminhão, não. Aí, ó. Passando a ponte, já começa a subir, ó. Não acredito, viu? Isso aí, pessoal. Isso aí é... Pedra, pedrisco, sal, tudo para dar atração. Superfície do rio está congelada, né? Está bonito demais. Está bonito demais. Vamos lá. Para não patinar. Para não patinar. Vou baixar para a oitava marcha aqui, torcer para ir, beleza. Esse barulhinho aí é do pisca alerta ligado. Para avisar os idiotas aí que eu estou indo devagar, para ninguém bater lá atrás na carreta. Olha o outro ali. Estava vindo com a caminhonete, em vez de acelerar e ir embora não. Também está com areia aqui hoje. Tem que prestar atenção nessa bagaça. Não acabou a subida não, viu galera? Sim. Talvez olhando assim para vocês não pareça. Mais uma subidinha longenta. Já tem mais uma subida complicada. Passando essa subidinha complicada, o resto vai ser mamão com açúcar. A luz vai fechar. Deixa eu diminuir aqui. Hoje eu nem vou tentar entrar no terminal da companhia ali, no ponto de abastecimento do terminal da companhia. Eu não acredito que vai estar legal não. Ae meu, abre logo. Vai, vamos andar. Ae meu, abre logo. O canal é procurar tentar não ter que parar por completo aqui. Ou McGcha. Ae. Ai, eu não acredito que vai dar para chegar a Enterprise hoje. Pelo menos em high level Olhando essas ruas aqui do lado, aqui estão tudo cheio de gelo Mas não vou lá no terminal nem que a vaca tussa Vou abastecer aqui no petro mesmo Eu vou até lá ver, vamos lá ver se dá pra entrar lá Se não dá, eu venho aqui Vamos descobrir já se dá ou não Tô feio Eu sou suposto entrar na primeira rua ali na frente Mas eu vou entrar na segunda Porque daí eu entro no terminal no sentido de quem tá descendo Vamos saber já Agora eu sou suposto entrar aqui Aqui ó Vai foda-se, eu vou falar que eu tava ali Eu vou te dar aqui pra mim Tá feio Tá feio a coisa, só isso Vou aproveitar que não tem ninguém atrás Abre aqui Aqui no verão isso é uma rua de estrada de terra No inverno é de gelo mesmo Aqui do lado direito que nós vamos entrar, ó Lugarzinho lindo, né? A companhia bem poderia melhorar isso, né? O cara vem de noite e dá uma perdida aqui Ele entra com uma carreta e a outra fica no... Fica no buraco Hoje tá lindo e maravilhoso, moçada Já tive que colocar corrente aqui, ó E esse é um ponto de abastecimento que fica aqui pra nós Não tem ninguém aqui A gente encosta ali Passa o cartão nosso da companhia E abastece Vou abastecer Só pra vocês terem uma ideia Pra mim sair daqui Eu vou ter que fazer a volta Pra vir sair com uma certa velocidade E começar a descer aí Falou, até daqui a pouco Tchau Tchau Tchau